Paz do Senhor, povo abençoado de Deus, mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo com vocês para a adoração e exatação do nosso Santo Deus, que o Senhor esteja presente aí na sua casa, no meio da sua família, assim como na minha casa e na minha família. Mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou iniciar cantando um louvor em adoração a Deus e depois vamos meditar na palavra do Senhor a qual ele colocou no meu coração para estar trazendo aqui nesse vídeo para vocês. Meus amados irmãos, como o meu pastor sempre costuma dizer lá na igreja, O Louvor Alegra e a palavra é de Fico, então fiquem até o final para vocês ouvirem. Então eu vou cantar um louvor aqui que é de Maurizélia, magnificado, se você tiver interesse em escutar ele, é só ir aí no Google, colocar, então no YouTube que você vai encontrar. Eu vou cantar sem playback, porque vocês sabem que aqui no YouTube não pode colocar playback, né, de outras pessoas, porque dá direitos autorais, tá bom? E também não reparem muito na minha voz, não, que não está muito boa, mas eu quero adorar o Senhor. Já estou aqui, minha real presença é inconfundível e agora falo para quem não me conhece, pois sou Deus vivo. Pra mim não há limites, grande é o meu poder, tudo que no universo você pode ver, Por mais que tão grandioso não se pode comparar, a grandeza do meu ser. Eu mesmo faço as flores brotarem nos desertos e campinas, eu mesmo faço chover sobre o solo, sou agrônomo por excelência. Eu mesmo seguro as nuvens no céu, fiz os oceanos como um grande véu, eu criei os montes e os vales, tudo isso é minha obra-prima. E para as geleiras não descongelarem, até a temperatura eu sei controlar, Levanto a minha voz e a terra se derrete, eu sou, e estou aqui. Eu sou o Deus do Salmo 46, sou o amor do João 3,16. Eu me revelo em Jeremias 33, hoje a minha glória está aqui entre vocês. Eu vim aqui pra receber tua adoração, não se preocupe, eu já ouvi tua oração. Sou poderoso e eu mando providência, quando eu vejo um adorador por excelência. Nesse vídeo, nessa casa, tudo é dele, a majestade e a glória, tudo é dele. O domínio e a força, tudo é dele, e a estrela desse vídeo aqui é ele. Sobretudo ele é, toda glória e louvor, ele é o Deus da minha vida, da minha fé, o grande autor. Digno de honra, poderoso, adorado, majestoso, exaltado, grandioso, ex-magnificado. 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 Meus amados irmãos, eu amo este louvor da cantora maravilhosa, linda, Maurizélia. Vocês que não conhecem ela, vocês não vão acreditar. Ela tem louvores lindíssimos, mais lindos ainda, né? Eu só estou aqui mesmo adorando o Senhor com aquilo que eu tenho, que é a minha voz, mas ela canta divinamente esse hino. E hoje vamos, né, baseado num versículo que eu falei aqui nesse louvor, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, que nós vamos estar lendo hoje em João 3, 16. Abram as suas Bíblias e venha meditar junto comigo nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que versículo, meus amados irmãos, grandioso, poderoso, da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Neste louvor que eu acabei de louvar, teve uma parte que eu falei, eu sou o Deus do Salmo 46, sou o amor do João 3, 16. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa mensagem. Este versículo nos aponta o Deus de amor, né, o nosso Deus que entregou tudo de mais precioso que ele tinha, por amor a minha e a tua vida, e amor a nossa alma, para que a nossa alma não fosse condenada, mas fosse resgatada para viver eternamente perto do Senhor. Olha que maravilha! Um Deus tão amoroso como esse você não vai encontrar. Só existe um, o Deus, todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados irmãos, só Deus tem esse amor grande, real. Só um Deus amoroso como esse é que daria a vida do seu único filho, como lemos aqui, o filho unigênito do pai. Unigênito quer dizer que é o único filho que ele tem. Ele deu tudo que ele tinha em resgate para as nossas almas, porque estávamos condenados. Não teríamos nenhuma chance de um dia conhecer a Nova Jerusalém. Não teríamos chance nunca de conhecer o céu que o Senhor preparou. Mas agora, quando o Senhor viu que a humanidade estava mesmo condenada, Ele não se contentou de saber que a sua criação ia agora perecer eternamente, ia sofrer eternamente. Mas o Senhor criou um plano perfeito, um plano de redenção. Olha que amor lindo! Olha só que amor incondicional! Imagina se eu e você tivéssemos que dar um filho nosso por amor de outras pessoas. Será que a gente se desfaria daquele nosso filho amado para que outras vidas pudessem ser salvos? Será que a gente teria coragem de fazer isso? Essa demonstração de amor, irmãos, só existe da parte de Deus. Nenhum de nós faríamos isso. Mas Deus fez. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto, que Ele quer resgatar a tua alma do pecado. Tirar você desse mundo cheio de pecados, para que você venha se converter de inteiro coração e servir a Ele. Adorar o nome dEle. Reconhecer Ele como teu Salvador. Para que quando você não estiver mais neste plano, você tenha um encontro com Ele. Só assim, irmãos, é que teremos a chance de conhecer o nosso Deus face a face. Só assim poderemos ver o Senhor Jesus perto, porque quem crer vai deixar com que o Senhor guie os seus caminhos, guie os seus passos e lhe conduza no caminho da vida. A única coisa que poderia salvar a nossa alma da condenação eterna era um sacrifício como o de Jesus. Um sacrifício puro, fiel e verdadeiro. O Senhor Jesus, Ele também num ato de amor, provou o seu grande amor por nós. Assim como Deus Pai, o Senhor Jesus também provou aquele amor quando Ele resolveu se entregar por amor a nós. Sabe por quê? Jesus poderia recusar, dizer eu não quero descer a terra, sair da minha glória para sofrer, né? Para ser chicoteado, perseguido, xingado, caluniado por amor a esse povo que já está corrompido, que já se perdeu. Mas Ele não se negou, Ele se entregou, Ele obedeceu aquilo que Deus o pediu. Então, olha só, o Senhor Deus, Ele enviou a Jesus e Jesus não se recusou. Mas Ele nos amou também, como o Senhor Deus nos ama. E Ele veio para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Então, amados irmãos, eu te pergunto, você quer uma prova maior de amor como essa de Deus e de Jesus? Porque Deus entregou o seu único Filho, o seu Filho santo, puro, fiel. Seu Filho não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, mas veio para a terra se colocar no lugar de nós, pecadores. Porque Ele não queria que a humanidade fosse lançada no abismo eterno, no sofrimento eterno, na condenação eterna. Ele quis achar uma saída para que nós pudéssemos ter uma chance de um dia o conhecer. Então, eu já quero te dizer que nós fomos amados e valorizados, não somente pelo Pai, mas também pelo Filho. Será que nós temos dado valor ao sacrifício, ao amor incondicional de Jesus pelas nossas vidas e de nosso Deus? Será que nós temos realmente sido gratos pelo sacrifício que foi feito ali na cruz? Que nós possamos pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo para Deus, o que estamos fazendo para Jesus, para demonstrar a Ele nossa gratidão. Nosso apreço pelo sacrifício tão grande que Ele fez por nós. Muitas das vezes as pessoas à nossa volta não nos valorizam, não reconhecem o nosso valor. Mas muitas das vezes só falam coisas más a nosso respeito, coisas ruins. Mas se esquece das coisas boas que nós fizemos, ou que nós falamos, ou que nós demonstramos. Mas as pessoas só sabem julgar, só sabem nos acusar, nos apontar. Mas não nos valorizam, irmãos. Mas Deus e Jesus Cristo, Ele nos valoriza. Ele valoriza a tua vida, a tua história. Ele te resgata. Ele te transforma. Ele faz com que você seja uma nova criatura na presença dEle, útil na obra do Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor não pagou esse preço tão alto para que nós pudéssemos viver a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, pecando, errante pelo deserto. O deserto é a escola da vida. Nós quando não aprendemos na presença do Senhor, no deserto a gente aprende. E o Senhor pode colocar muitas pessoas aqui no deserto, para que venha aprender a valorizar o chamado do Senhor. E a renúncia tem que ser feita. Se quiser entrar no reino dos céus, precisa renunciar. Não dá para viver de qualquer maneira e achar que o Senhor vai te salvar. Sabe por quê? Não foi fácil para o Senhor Jesus descer nessa terra, deixar a sua glória, o seu esplendor, para vir sofrer por amor a nós. Então que nós possamos entender que não foi fácil, que foi doloroso, foi doído, irmãos. O preço que o Senhor Jesus pagou por nós foi alto demais, que nenhum de nós seríamos dignos nem capazes de passar por amor a ninguém, para resgatar ninguém. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, concedeu Jesus Cristo para vir à terra morrer por nós. Que nós possamos valorizar, que nós possamos renunciar, deixar para trás tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. Porque Ele não fez tudo isso para que nós pudéssemos viver a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Praticando tudo aquilo que o Senhor fala na palavra dEle, não praticais. E achando que a gente vai subir desse jeito que nós estamos. Mas que nós venhamos reconhecer o valor que o Senhor deu para nós. Que nós venhamos também nos valorizar como renunciando, deixando para trás tudo aquilo que a sua carne quer e deseja o tempo todo. Mas que Deus quer que você renuncie, porque Jesus deixou a sua glória por amor a nós. E nós? O que é que nós temos deixado por amor a Ele? Por gratidão do que Ele fez por nós. Que nós possamos demonstrar a nossa gratidão, a nossa sinceridade com Deus. Através de nossas atitudes, através da nossa vida. Que possamos viver para a glória e louvor do nome do Senhor. Que possamos entender que não foi de graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. Custou o sangue santo do nosso Senhor Jesus. O sangue puro e carmezinho. Ele entregou por amor a mim, por amor a ti. Então valoriza o que o Senhor fez por tua vida. E renuncia hoje. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Mas os impedimentos que tem te impedido de conquistar a vitória e a salvação. É aquele pecado que você não tem renunciado. Mas tem achado que Deus por ser amor, que já pagou o resgate, está tudo acertado. Mas não está. O Senhor cobra de nós. Renúncia. Mudança de vida. Transformação. Quando Deus chama alguém, quando Deus salva alguém, não é para ficar da maneira que estava. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim como estás. Mas não manda permanecer naquele estado. Porque o Senhor é o Deus que transforma. E quando não há transformação na vida do servo do Senhor, ele está em vão ali na casa do Senhor. Porque enquanto ele não deixar o Espírito Santo convencer dos seus pecados e dos seus erros. E deixar ele transformar o seu ser, é tudo em vão, irmãos. Que nós possamos meditar nessa palavra, porque o amor foi grande. E o amor que nós temos por Deus e por Jesus, será que também está sendo grande? Será que nós estamos deixando o nosso eu diminuir para ele crescer em nossas vidas, irmãos? Precisamos nos fazer essa pergunta. Porque é isso que o Senhor quer. Que ele cresça. Que ele apareça em nossas vidas. E que nós venhamos diminuir cada vez mais. Porque não somos nada sem a presença do Senhor em nossas vidas. Tudo que nós temos vai perecer nessa terra. Tudo que nós conquistamos aqui, vai ficar. Mas a nossa alma, ela vai subir. Se nós estivermos fazendo por onde? Eu quero te dizer, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que estão aqui nesse vídeo. O Senhor colocou você aqui para ouvir essas palavras. Porque você sabe que você precisa mudar de vida. O Senhor, ele fez a parte dele. Ele entregou o seu filho. Deus fez o melhor por nós. Jesus fez a parte dele por amor à nossa alma. Ele se entregou. Ele morreu. Ele veio, sofreu. E nós? Será que nós temos feito a nossa parte? Eu quero te dizer. Toma e posta essa palavra em nome de Jesus. Faça a sua parte. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Para fazer a tua parte. Porque a dele, ele já fez. Ele não pode fazer aquilo que é para eu e você fazer, irmãos. Ele já fez o que ele podia. Agora é a nossa vez de demonstrar para Deus. Nossa gratidão. Nosso amor por ele. E renunciando tudo que afasta a gente dele. Porque a palavra do Senhor nos diz. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. O Senhor, ele ama sim a nossa vida. E quer que nós venhamos chegar à salvação. Mas a palavra diz que ele abomina os pecados. Os pecados da gente impede Deus trabalhar em nossas vidas. Impede que nós sejamos salvos. Se continuarmos praticando tais pecados. Os quais ele se aborrece. Que nós possamos entender. Que não é porque Jesus já pagou o preço. Se está tudo acertado, não. Ele fez a parte dele. Para que nós possamos fazer a nossa. Que possamos valorizar o Senhor. Que possamos adorar a Ele. Ele é digno. Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Que nós possamos viver em adoração constante com o Senhor. Buscando Ele em sua casa. Lendo a sua palavra. Meditando nas letras dos louvores. Porque o louvor alegra, calma. O louvor, Ele nos anima. Que vocês possam estar, assim, usando o tempo de vocês. Para ouvir louvores. Para buscar orar. Para buscar jejuar. Também para estar lendo a palavra do Senhor. Indo à igreja. Para que lá você tenha comunhão com o teu Deus. Amém? Quando lemos o versículo aqui, irmãos. Que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu filho unigento. Para que todo aquele que ele nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Está dizendo que para você ser salvo. Você precisa crer. Muitas pessoas falam assim. Ah, eu creio. Mas quem crer usa a fé. E a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E o que você tem feito com essa fé? Que você diz ter. Tem lido a palavra? Para poder você se despertar. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não lê a Bíblia, como que você vai ter fé? Como que você vai desenvolver a sua fé? Como que você vai entender o que Deus espera de mim e de você? Porque é na Bíblia que encontramos as respostas para as nossas perguntas. É lá que nós encontramos as instruções do Senhor para as nossas vidas. De que maneira Ele quer que nós venhamos a agir e viver nessa terra enquanto estamos aqui. Se nós fazemos coisas que não agradavam ao Senhor. Nós lemos que Ele não quer que façamos. Nós não podemos fazer. Porque se nós cremos, se nós temos fé. Então nós vamos acreditar no que lemos. E vamos falar, vou me esforçar. Eu vou mudar para agradar o meu Deus. Mas quando você não se esforça. Quando você não muda é porque você não leu. Ou porque você leu e não entendeu. Quem lê a palavra do Senhor entende o que Ele quer. O que Ele espera de nós. Mas quem lê e não pratica. Está ignorando o que o Senhor está mandando que a gente venha fazer. Então é em vão você ler a Bíblia. E não praticar. E não viver mediante a vontade da palavra do Senhor. Porque o que o Senhor quer de nós é renúncia. É transformação. É vida nova. Comunhão com Ele. Somente Deus tem o poder de nos transformar, irmãos. Que possamos orar todos os dias. Senhor, transforma o meu ser. Ó Deus, muda quem eu sou. Para que eu possa viver de forma que te agrade. Nós temos que fazer essa oração. Porque o Senhor, Ele não vai fazer assim, passa de mágica, se transformar na pessoa santinha da noite para o dia. É você que tem que lutar. É uma luta diária e constante que nós temos que ter para que Deus possa mudar o nosso ser. E essa transformação, irmãos, ela vem de dentro para fora. O seu coração precisa ser transformado primeiro. Para depois o seu exterior demonstrar a transformação que foi feita na tua vida. Mas palavras não querem dizer nada. Dizer eu sou transformada não quer dizer nada. Dizer eu creio não quer dizer nada. Quem te conhece sabe se verdadeiramente as palavras que saem da tua boca faz sentido. E se realmente é aquilo que você diz. Porque dizer que serve a Deus. Dizer que ama a Deus. Dizer que acredita em Deus. Dizer que Deus é bom é muito fácil. Agora eu quero ver demonstrar em suas atitudes. Em sua maneira de viver. Que verdadeiramente Deus te transformou. Somente quando nós agimos da forma que agrada a Ele. É que podemos provar o nosso amor por Ele. Mas quando agimos contrário a palavra do Senhor. Nós não amamos coisa nenhuma. Nós fingimos que estamos bem. Nós fingimos que adoramos o Senhor. Fingimos que nós estamos fazendo a sua vontade. Mas a gente sabe que não está. Enquanto a gente não deixar. A palavra nos transformar é tudo em vão. Meus amados irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós possamos buscar mais fé. Orar a Deus aumenta a minha fé. Cresce Senhor. Dentro de mim a minha fé em Ti. E nas coisas que o Senhor pode fazer por mim. Então a palavra do Senhor. Ela diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Quando nós temos fé. Nós obedecemos. Nós vivemos em conformidade com a palavra dEle. Ele nos chamou para isso. Para viver de forma que lhe agrada. Que lhe apraz. Deus ele garante a minha e a tua vitória. Mas primeiro é preciso nós confessarmos nosso pecado. Confessarmos que Ele é o nosso Deus. O nosso Salvador. Entregar a nossa vida para Ele. Para que Ele venha mudar a nossa vida. Nosso caminho. Nossa história. E eu quero finalizar com o Salmo 37. Versículo 5. Que diz assim. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Você já entregou a tua vida para Jesus? Já deixou Ele fazer do jeito dEle? Ou você está aí pelejando ainda sem querer entregar a tua vida para Ele? Somente Ele tem salvação para te dar. Somente confiando nele. É que você vai conseguir mudar de vida. Mudar de história. Para que a sua página seja virada. E você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Para que nós pudéssemos mudar de vida. Sermos novas criaturas. Mediante a sua vontade e o seu querer. Amém. Meus amados irmãos. É um prazer estar aqui nesse canal. Para transmitir a mensagem do Senhor. Que o Senhor esteja derramando sobre a minha tua vida. Muitas bênçãos sem medidas. Vamos estar fazendo a oração para finalizar. Senhor Deus amado. Deus querido. Deus fiel. Eu te agradeço por mais uma palavra da parte do Senhor. Para as nossas vidas meu Senhor. Para a nossa meditação Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de louvor. Digno de adoração Senhor. Que possamos viver para a honra, glória e louvor do teu nome. Que possamos viver Senhor. Para exaltar e agradecer o teu nome santo. Toma nas tuas mãos a minha vida. E usa-me sempre. Para transmitir a mensagem meu Deus. Que o teu povo precisa ouvir Senhor. Que não seja Deus aquilo que nós queremos ouvir. Mas que seja aquilo que o Senhor tem para nos falar. Fala aos corações desse vídeo. Nessa hora. Em o nome santo de Jesus. Meu Deus. Toma nas tuas mãos. A vida de cada um que se inscreveu nesse canal. Aqueles que já estão inscritos há anos atrás Senhor. Abençoa a vida dessas pessoas. Com toda a sorte de bênçãos meu Senhor. Dando paz, livramentos, saúde. Que eles venham conquistar Senhor. Se eles confiar verdadeiramente no Senhor. Se entregar a ti. Viver de forma que te agrada. Que o Senhor venha derramar sobre eles bênçãos sem medidas meu Pai. Concedendo o desejo e a petição dos teus filhos meu Senhor. Em nome de Jesus derrama Senhor. Tua bênção. Tua unção. Tua chequenar sobre nossas vidas. Sobre nossas casas. Sobre nossa família. E repreende toda a ação do adversário. Contra as nossas vidas. Contra a nossa família Senhor. Que nada que ele planejava ia prosperar. Mas que o Senhor venha estar habitando em nós. Transformando nossa vida, nosso ser. E que possamos te agradar com o nosso viver. Em nome de Jesus Senhor. Ser conosco. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus que viverá para sempre. Amém. Tchau. E a paz do Senhor Jesus.